Música 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 Cortar o cabelo Não tenha medo É do seu próprio bem Seu cabelo vai dizer Muito obrigado Cabelereira é seu amigo Não precisa chorar Vamos crianças Cortar o cabelo Vamos crianças Cortar o cabelo Vamos crianças Cortar o cabelo Cortar o cabelo Já Música 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 Muito obrigado, tabelerina é seu amigo Não precisa chorar Vamos, crianças, corta no cabelo Vamos, crianças, corta no cabelo Vamos, crianças, corta no cabelo já Vamos, crianças, corta no cabelo Vamos, crianças, corta no cabelo Vamos, crianças, corta no cabelo já Eu pego a farinha e coloco na tigela Daí eu pego mais farinha e coloco na tigela Eu pego a farinha e coloco na tigela Ela, o que você fez? Eu coloquei a farinha Eu pego um ovo e quebro na tigela Daí eu pego um ovo e eu quebro na tigela Eu mexo com a farinha e coloco na tigela Ela, o que você fez? Eu pego o açúcar e coloco na tigela Daí eu pego mais açúcar e coloco na tigela Eu pego o açúcar e eu coloco na tigela Ela, o que você fez? Eu coloquei o açúcar Eu pego chocolate e coloco na tigela Eu pego mais chocolate e coloco na tigela Eu pego chocolate e coloco na tigela Ela, o que você fez? Eu coloquei chocolate Eu pego a água e coloco na tigela E eu misturo tudo e misturo mais um pouco E eu misturo tudo e eu misturo tudo Ela, o que você fez? Eu misturei tudo Eu pego a farinha e coloco o bolo E eu encho as forminhas Com todo o bolo Eu levo o forno E espero um pouco Bela, o que você fez? Eu coloquei no forno E eu arrumo a mesa E coloco o bolo E eu arrumo a mesa Com todo o bolo E eu arrumo tudo E chamo a mamãe Bela, o que você fez? Ficou pra mamãe Bela, olha onde a gente tá No parque de diversão Yes! Parque de diversão Um dia divertido Todos os brinquedos Quero conhecer Eu já decidi Quero muito rir Vou me divertir Quero ser feliz Vou ir brincar no carrossel Qual cavalinho eu vou escolher Pra cima e para baixo Ele fica girando E a minha mamãe vai cuidando de mim Parque de diversão Um dia divertido Todos os brinquedos Quero conhecer Eu já decidi Quero muito rir Vou me divertir Quero ser feliz Eu vou passear no tronzinho Eu vou passear no tronzinho E o Ipiui é muito divertido Ele anda em cima do trilho E a minha mamãe vai brincar Parque de diversão Parque de diversão Um dia divertido Todos os brinquedos Quero conhecer Eu já decidi Quero muito rir Vou me divertir Quero ser feliz Eu vou na corrida dos cavalos Vou cavalgando E me divertindo Eles andam muito rápido Já tem o meu preferido Parque de diversão Um dia divertido Todos os brinquedos Quero conhecer Eu já decidi Quero muito rir Vou me divertir Quero ser feliz Ei, Tela Olha que dia divertido Vamos fazer um piquenique com a mamãe? Bora lá! Vamos fazer piquenique 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 É um dia divertido Vamos fazer piquenique Vamos colocar a toalha A toalha, a toalha Vamos colocar a toalha Pra fazer piquenique Vamos arrumar o lanchinho O lanchinho, o lanchinho Vamos arrumar o lanchinho Pra fazer piquenique Vamos pegar as bebidas As bebidas, as bebidas Vamos pegar as bebidas Pra fazer piquenique Vamos fazer piquenique Piquenique, piquenique É um dia divertido Vamos fazer piquenique No piquenique vamos brincar Vamos brincar, vamos brincar No piquenique vamos brincar E se divertir No piquenique vamos brincar Vamos brincar, vamos brincar No piquenique vamos brincar E se divertir Uau! Foi muito divertido Fazer esse piquenique com você, Bela! E pessoal, aproveita e faça o seu piquenique também! Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Você gosta de brócolis? Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você gosta de sorvete? Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você gosta de brócolis com sorvete? Oh, não! Eca, não gosto! Uuuh! 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 Eca, não gosto! Uuuh! 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 Sim, eu gosto Você gosta de morango com sopa? Uuuh! 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 Você gosta de pipoca com pizza? Uuuh! 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 Vamos ao dentista Vamos ao dentista Não tenha medo Não vai sentir dor Seus dentes vão dizer Muito obrigado O dentista é seu amigo Não tenha medo Vamos, Bela Vamos ao dentista Vamos, Bela Vamos ao dentista Vamos, Bela Vamos ao dentista já Somos crianças Eu vou ao dentista Quero ver meus dentes Brancos e limpos Os meus dentes vão dizer Muito obrigado Dentista é meu amigo Não tenha medo Vamos, Crianças Vamos ao dentista Vamos, Crianças Vamos ao dentista Vamos, Crianças Vamos ao dentista já Vamos, Crianças Vamos ao dentista Vamos, Crianças Vamos ao dentista Vamos, Crianças Vamos ao dentista Vamos crianças, vamos ao dentista Vamos crianças, vamos ao dentista já